Quando a gente fala de ervas frescas e ervas secas, normalmente você tem que utilizar o dobro das ervas frescas em relação às ervas secas. E eu vejo muita gente usar o contrário. Tá errado. Ervas secas, você percebe que cabe muito mais em uma colher do que uma erva fresca, né? Então você tem que colocar mais porque a erva fresca tá hidratada, é por isso que ela tá maior, né? E aí você precisa colocar mais quantidade pra que você tenha os mesmos efeitos conquistados com as ervas secas. As duas trazem excelentes resultados. Até legal que as ervas frescas, elas mantêm mais os óleos essenciais, que também fazem parte da terapia, sabe? Também fazem parte dessa terapia. Então é muito importante a gente tentar também ter dentro da nossa rotina ervas frescas pra além dos nutrientes presentes, termos também os óleos essenciais que têm excelentes efeitos terapêuticos. A aromoterapia é uma terapia comprovadamente eficiente pra muitas complicações de saúde, tá? Vamos pra próxima aí. A Ivonete falou, quero fazer o curso. Faz o curso. O curso, ele é aberto pra pessoas que já sabem muito, pra pessoas que estão entrando no mundo do chás. É um curso onde ele é fragmentado em vários módulos, né? Você pode fazer ele quantas vezes você quiser, ele vai ser seu pro resto da vida. E tem vários comentários meus lá que vão facilitar a sua compreensão de toda informação, né? É um curso feito com muito carinho. Vamos lá pra próxima pergunta. Ah, tá, tá, que maravilha! Tchau, tchau, tchau.